Fala galera, Pulse de terça-feira. Vamos começar o nosso aquecimento com 3 rounds de... Você vai fazer primeiro 10 half burpees. Quando você terminar o half burpees, você vai continuar lá no chão. Então no último você vai ficar no chão. Você vai fazer... Peito no chão, raio. Você vai fazer 5 entradas só do burpee. Olha só, você vai saltar, encaixa a perna lá na frente e volta, beleza? Então 10 half burpees, 5 entradinhas. Depois você vai fazer pra mim mais 10 half burpees. Não precisa executar não, Raio. Calma, calma, calma. Pronto. E depois você vai fazer 10 lunges alternados, beleza? Então 10 half burpees. Isso, obrigado, Raio. 10 half burpees, 5 entradas, 10 half burpees, 10 movimentos de lunge. Tranquilo? Você vai executar isso aí 3 vezes. Vamos pro nosso workout. Nosso workout são a cada 5 minutos, durante 25 minutos. Então são 5 rounds. Eu tenho 5 minutos pra completar a seguinte sequência. 10 burpees saltando o objeto. Você vai pegar qualquer objeto que você vai usar em casa. Fez o movimento de burpee, levanta, salta pro outro lado, beleza? Fez 10 burpees, você vai fazer 12 movimentos de thruster com o lado direito. Terminou 12 movimentos com o lado esquerdo. Quando você finalizar, o seu objeto volta pro chão e você vai executar novamente mais 10 burpees saltando o objeto. Tranquilo? Então vamos lá. Sequência. 10 burpees saltando o objeto, 12 thrusters do lado direito, 12 thrusters do lado esquerdo, 10 thrusters, ou 10 burpees saltando o objeto novamente. Isso tudo em 5 minutos. Exemplo prático. Eu demorei 3 minutos pra executar essa sequência. Eu vou ter 2 minutos pra descansar, beleza? Só que vamos lá. Eu preciso que o seu objeto hoje seja um pouquinho mais pesado. Então arruma uma carguinha aí que te gere uma dificuldade pra você ter mais tempo de duração. Eu quero que você dure esse round seu pelo menos uns 4 minutos trabalhando e você vai ter um minutinho ali de descanso no final. Tranquilo? Então relembrando, a cada 5 minutos, durante 25 minutos, dá uns 5 rounds. 10 burpees saltando o objeto, 12 thrusters de cada lado, unilateral, e fecha com 10 burpees saltando o objeto novamente. Tranquilo? Então se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda pra gente. Valeu!